Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou o tua sombra, sou o teu guia Sou o teu lua em plena luz do dia Sou o tua pele proteção, teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar do nosso amor Eu sou o tua saudade reprimida Sou o teu sangra ao ver minha partida Em teu peito ó pela grita de dor Ao ver ainda mais distante o meu nome Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, teu inferno, tua alma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas o seu amado Eu sou o teu mundo, sou o teu mundo Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou o tua vida, sou o meu eu em você Eu sou o tua sombra, sou o teu guia Sou o teu lua em plena luz do dia Em tua pele proteção, teu calor Em tua pele proteção, teu calor Em teu cheiro a perfumar do nosso amor Eu sou o tua saudade reprimida Sou o teu sangra ao ver minha partida Sou o teu peito ó pela grita de dor Ao ver ainda mais distante o meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, teu inferno, tua calma Eu sou o teu tudo, teu nada Sou apenas o seu amado Eu sou o teu mundo Eu sou o teu mundo Eu sou o teu mundo, teu poder Sou o teu mundo, teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou o teu mundo, teu amor Eu sou o 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 teu amor Obrigado.